Bom dia, é tão bom estar com você nesse momento difícil. Sabe, o Senhor faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então temos essa promessa de que Deus faz tudo cooperar para o bem no final. Então, se não está bom, não é o fim. E contaremos aos nossos filhos e netos sobre esse tempo em que vivemos. O Senhor nos preparou para isso. Somos a luz do mundo e a cidade situada no monte que não pode ser escondida. Isaías 60, estamos lendo e pregando Isaías 60 há mais de 40 anos. Isaías 60 diz, Vamos começar orando nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que podemos estar nesse momento com uma luz no meio das trevas. Sermos esperança em meio da desesperança. Sermos a cura no meio da doença. Sejamos a prosperidade em meio da pobreza. Senhor, temos alegria no meio do pranto. Senhor, libera agora a alegria ao invés da tristeza. E um manto de louvor ao invés de um espírito angustiado. Senhor, eu oro para que pegue a cinza e nos dê beleza dessas cinzas. Deus, te agradecemos, Deus, que nada é impossível contigo. Amém. Eu quero falar sobre humildade hoje. Eu tive esse encontro com o Senhor cerca de duas semanas atrás. Acordei de manhã cedo e o Senhor disse, Humildade é o caminho. Humildade é o caminho. Eu quero falar um pouco sobre humildade no meio dessa crise. Mas eu quero lembrar que, em dezembro, acordei as cinco manhãs seguidas com a palavra providência em minha mente. Providência. Senti que essa palavra providência era algum tipo de declaração profética. Procurei a palavra providência e significa o cuidado e orientação previstos de Deus sobre as criaturas da terra. Vou repetir isso. O cuidado previsto, em outras palavras, Deus previu o que estava por vir e se importou e nos guiou as criaturas da terra. Esse é o significado de providência. Deus, especialmente quando concebido como onisciente, Ele dirige o universo nos assuntos da humanidade com sábia benevolência. Com sábia benevolência. Acredito que o Senhor nos preparou o caminho de volta, provavelmente, há muitos anos atrás. Em dezembro, Ele estava nos dizendo que Ele é a providência. Ele é a nossa proteção divina no meio de um tempo maluco. Ele permanece como líder e como nosso líder e nosso capitão. Eu estava pensando em Josué, como Josué traz as pessoas da terra prometida. Ele deveria tomar essa cidade murada chamada Jericó, que na verdade tem dois muros. Tem um muro externo e um muro interno. E se passar por um, ficaria preso os dois muros. E essa é a noite antes de que eles tomem Jericó. E ele está com medo. Ele vai ao muro para inspecionar e fazer um plano de batalha. Ele chega à cidade e vê um homem com a espada desembanhada. E é um anjo. E ele diz, você está por nós ou contra nós? Você é por nós ou contra nós? E o anjo diz, não. Você é por nós ou contra nós? Não. Não. No teste de Josué, só existem duas respostas. Você é por nós ou é contra nós? E o anjo diz, não. Mas eu venho como príncipe do exército do Senhor. A questão, Josué, não é se eu sou por você. A questão é, é você por mim. E eu quero lhe dizer que o Senhor é por nós. E Ele está nos guiando. Ele está nos guiando durante esse vírus. Tudo o que precisamos fazer é seguir. Lembro-me, anos atrás, estava passando por um momento conturbado. Compartilhei isso em dezembro, quando falei sobre a mensagem em providência. Estava passando por esse período conturbado e tinha todas essas palavras proféticas. Mas todas as circunstâncias mostravam o outro lado. Como Josué, no Velho Testamento, onde Deus diz, vai ser governante. Mas a próxima coisa que acontece é Ele sendo escravo e depois na prisão. Estava passando por um desses tempos onde todas as declarações apontavam o norte, mas as circunstâncias iam para o sul. E isso durou por um tempo. E eu pensei, ok, talvez essas declarações já estavam erradas. Eu acho que eu vou mudar o caminho e seguir um caminho diferente. Eu tive essa visão. Foi uma visão intensa. O Senhor estava andando por esse caminho e havia pessoas resistindo a Ele. Eles estavam como jogadores de futebol, jogadores de defesa. Eles estavam em posição de resistir ou querer parar o Senhor em seu caminho. E eles estavam no meio do caminho, impedindo o caminho. E o Senhor os pegava e jogava fora do caminho. Claro, isso é uma visão um pouco tipo o Velho Testamento. E eu vi, Ele ia jogando eles como bonecos de um lado para o outro. E na visão, eu era o próximo. E quando Ele se aproximou, eu lembro que nossos olhos se encontraram. E havia uma intensidade ali naquele momento. E Ele olhou para mim e falou, saia do meu caminho. Saia do meu caminho. E no sonho, eu estava pensando, eu devo sair ou não? E de repente, Ele estendeu a mão como se fosse me agarrar e eu saí da frente. E Ele passou por mim. E sem olhar para trás, Ele disse, agora me siga. Agora me siga. Às vezes, acho que estamos nesses momentos em que não sabemos o futuro. Parece que o futuro é incerto. Mas quantos entendem que quando o futuro é incerto, a pessoa com quem estamos nos traz certeza. E no momento, podemos não saber o que fazer. Talvez, oh, estou preso. Estou fazendo o que o governo pediu para fazer. Estou ficando em casa. Não sei mais o que fazer. E eu quero te dizer, o que precisa fazer agora é só se humilhar e seguir. Se humilhar e seguir. E pode parecer loucura, mas o Senhor está no comando. No dia 27 do mês passado, já compartilhei isso, mas acordei de manhã cedo, com a voz alta em meu espírito que dizia, humildade é o caminho. Humildade é o caminho. É fácil ver o orgulho e a arrogância nos outros. Pelo menos, às vezes, a confiança de outra pessoa pode parecer arrogância para nós, se não conhecemos seus corações. Mas, às vezes, é muito difícil ver o orgulho em nossas próprias vidas. Às vezes, somos como sapos em água quente. E se o que pensamos ser confiança é algo que não está enraizado em Deus. Eu quero falar um pouco sobre humildade hoje. Porque acredito que, no meio do vírus, quando o mundo está correndo, procurando a cura, aquilo que deve ser feito, Deus está olhando o coração do seu povo. As provações não criam a condição do nosso coração. Elas só revelam isso. De fato, Tiago diz, considera alegria quando passa por várias provações. Então, as provações não nos tornam as pessoas que somos. Eles só revelam as pessoas que nos tornamos. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Vamos falar um pouco sobre isso em um minuto. A grandeza é plantada no canteiro da humildade. A grandeza é plantada no canteiro da humildade. É regada pelas obras da servidão. É cultivada pelas mãos da perseverança. até finalmente produzir a colheita da realeza. Vá para João capítulo 15. Essa é uma passagem muito familiar sobre a videira e os ramos. Vamos começar no versículo 1. Jesus está falando aqui. Ele diz, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, o corta. E limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Você já está limpo. Essa palavra limpo, a palavra podado, você já foi podado por causa da palavra que eu te falei. Eu estejo em mim como está em você. O ramo não pode fazer nada em si mesmo. Em você também não pode fazer nada sem mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e onde ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim não podeis fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e a semelhança do ramo sacará e o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feita. Videiras são muito interessantes. São uma planta bem única. Meu tio tinha uma vinha. Não era uma vinha grande, mas uns 200 acres. E quando era jovem, costumava trabalhar em sua vinha, tipo três ou quatro vezes. E eu podava as videiras. Agora vou ser claro, eu tinha 15 anos de idade, não sabia o que eu estava fazendo. Eu falava, corte aqui, e eu cortava e não tinha ideia do significado de podar a videira. Mas anos depois, alguém me enviou um artigo sobre vinhas e me conectei a isso. E eu fico, tipo, bem, oh, isso é interessante, eu costumava fazer isso. e eles contam a história de como as videiras, essa planta única, crescem. Você olha para um ramo da videira e vê uvas e folhas. Então, talvez, digamos, cinco pés a mais, só folhas e depois só o talo. E me lembro muito disso. Vinha um talo e esse talo podia crescer 10, 15, 20 pés e aquilo continuava crescendo. Esse artigo estava falando sobre como as videiras crescem e, na verdade, elas gastam toda a sua energia, todos os seus nutrientes, se estendendo até que, literalmente, não tenham frutos no ramo. Jesus está contando a história, é claro, era agrícola onde todos entendiam o que ele estava dizendo, especialmente porque cultivavam uvas e bebiam vinho naqueles dias. E ele está falando sobre o fato de haver duas coisas. Havia duas condições. Você é podado de volta à sua fecundidade ou você é cortado até o tronco. O que faria quando podava uma videira é que podaria o ramo de volta ao ponto em que parou de dar fruto. Então, a videira começaria a usar sua energia para produzir frutos em vez de produzir só um talo. Ou, esse ramo não tivesse fruto, ou apararia de volta à videira e outro ramo ia nascer. Eu estava pensando como Jesus disse que se estiver em Cristo será podado ou cortado. essas são as duas opções. E ele disse, e você já está limpo, a mesma palavra, podado, por causa da palavra que eu te falei. Essa é uma excelente ilustração do que acontece quando não tomamos nosso lugar em humildade e só começamos a crescer. Começamos uma corrida maluca para ver quanto o ramo pode crescer. E acabamos num super crescimento, mas sem frutos. E Jesus está conversando com seus discípulos e ele diz, você já está limpo. Escute, discípulo, está limpo por causa da palavra que eu te falei. Tiago diz, receba a palavra que foi plantada em você com humildade, que é capaz de salvar sua alma. E o que eu estou vendo é que estamos em um momento em que o Senhor está nos permitindo estar nesse lugar onde ele, o lavrador, está podando a videira. Ele está nos cortando de volta a nossa fecundidade e está tirando esse espírito de competição, esse espírito de ciúme e todas as coisas que acontecem em nossa vida. Quando a gente quer, ah, quem cresce mais? Quem tem a página do Facebook maior? Quem tem a maior rede social? Quem atrai as maiores multidões? Quem tem a maior casa mais bonita e mais coisas? O Senhor diz, vou cortar isso para onde há verdadeiro fruto. Eu quero encorajá-lo que no meio desse vírus, Deus está fazendo outra coisa no meio do seu povo. Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei seus pecados e salarei sua terra. enquanto o mundo está tentando encontrar uma cura para a causa natural do vírus. Mais uma vez, eu quero dizer, acredito que Deus está no meio disso. O Senhor também está trabalhando em nossos corações. Ele também está podando as coisas da nossa vida. Ele nos tem em um tempo de reflexão global. alguns de nós é como se tivéssemos nos mandado para o nosso quarto para pensar em nossas atitudes e desejos. É interessante, não podemos nem fazer as coisas que nós somos bons. O Senhor fica tipo, ok, vamos ter uma conversa. Você quer ir aqui e quer ir por lá e o Senhor diz, não, não. Você agora está no tempo de refletir. E o Senhor está usando o que o inimigo pensou para o mal, mas para o bem em nossas vidas. Há quatro coisas que precisamos entender sobre humildade. Número um, a humildade em relação a Deus deve ser demonstrada no relacionamento com as pessoas. Você diz, eu sou humilde. É engraçado, ninguém ao seu redor experimenta isso. Em 1 Pedro 5, 5, Pedro escreve, semelhante voz, jovens, sede sujeitos aos anciões. A gente não gosta muito disso. E sede todos, todo mundo, sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus se resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Essa é uma passagem bonita, mas expressa essa verdade que a humildade deve ser expressa com outras pessoas. Eu não posso simplesmente dizer, bem, Deus é o meu Salvador, eu me submeto a Deus. É tipo, eu sou humilde para com Deus. e Deus diz, não, 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 sua humildade com Deus precisa ser expressa em seu relacionamento com as pessoas. E Ele diz, humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Você diz, eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus. Mas sim, as pessoas ao seu redor precisam experimentar sua humildade, minha humildade. Eles precisam experimentar nossa humildade. E eu amo isso. Deus resiste aos orgulhosos. E não é interessante que mesmo na nova aliança, Deus diz, eu te resisto quando você é orgulhoso. Às vezes, estamos correndo contra a corrente porque temos essa ambição egoísta e pensamos, é tudo sobre mim. Eu sou o herói do filme. E Deus diz, não, não, eu não quero que seja o herói do filme. Eu sou o herói do filme e você é o servo. Número dois, quatro coisas que devemos entender sobre humildade. Grande graça é reservada só para os humildes. Tiago escreve isso. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça. Ele dá, falando de Deus, maior graça. Portanto, diz, Deus regiria os soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele dá maior graça aos humildes. O que graça significa? Obviamente, significa o favor imerecido, mas também é o poder operacional de Deus. É o que nos dá a capacidade, nesse caso, de passar por provações. Tipo, estou passando por um momento muito difícil, me sinto quebrado, me sinto fraco. Bem, ouça, quando é fraco, ele é forte. E ele te dá graça. Ele te dá a capacidade de fazer o que não podia fazer um segundo atrás. Ele te dá a graça quando se diminui. Quando nos diminuímos, estamos descendo até o topo. Quando nos diminuímos, o Senhor, lembre-se, Ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Humildade é o caminho. Humildade é o caminho. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Número 3. Deus não só resiste aos orgulhosos, mas o orgulho é a autoderrota. Deus não só resiste aos orgulhosos, mas o orgulho é a autoderrota. É como a ferrugem que corrói lentamente onde está. Provérbios 29, 23, Salomão escreveu, a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Escute isso. O orgulho de um homem, Deus resiste aos orgulhosos, mas seu próprio orgulho, meu próprio orgulho, me derrubará. O próprio orgulho me derrota. O próprio orgulho me derrota. Número 4. Deus quer nos exaltar. O objetivo final de Deus não é te ver, te esmagar. O objetivo final de Deus é te exaltar, me exaltar. Nós somos filhos de Deus. Quando nos humilhamos é quando Ele nos exalta. Ao contrário da opinião popular, o objetivo final de Deus para nós é que cada um de nós se torne grande, seja incrível e glorioso. Sua recompensa pela humildade é a promoção. Jesus colocou assim, Lucas 1, 52, derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Ele derrubou os governantes dos seus tronos mas exaltou aqueles que são humildes. Humildade mais nada é igual à promoção. Vou dizer isso de novo. Humildade mais nada é igual à promoção. É ótimo ser dotado, talentoso, educado, experiente, etc. Mas é uma pessoa que não possui todas as vantagens mas abraça a humildade ainda assim será promovida. Vou dizer, é ótimo ter educação. Na verdade, eu sou pró-educação. Temos a escola de tecnologia da Beto, temos o conservatório de artes, nós temos escola de ministérios, estamos crescendo em uma universidade, queremos ter uma universidade da Beto. É incrível ter educação. Claro, isso é ótimo ter experiência, é ótimo desenvolver sua habilidade, é ótimo até ser inteligente ter a mente de Cristo, a mente de Deus. Essas coisas são todas importantes em nossa vida. Não estou diminuindo isso, mas estou dizendo, pode não ter nenhuma dessas vantagens, mas se se humilhar, ainda será exaltado. Humildade mais nada é igual à promoção. A adversidade pode ser a mãe da invenção, mas a humildade é o pai da promoção. Eu quero falar sobre humildade estratégica. João capítulo 13, vamos lá comigo, João 13, verso 1, vou ler ao meio da revista atualizada. Ora, a festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegava a sua hora de passar deste mundo para o pai, tendo amado os seus até o que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o pai e tudo confiaram suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha singivos com ela. Versículo 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugar-os com a toalha com que estava singido. aproximou-se e pôs de Simão Pedro e lhe disse, Simão Pedro e disse, Senhor, tu lavas meus pés? Respondeu, o que eu faço não sabes agora, mas saberás depois. Essa é uma parte poderosa do verso, poderosa nessa passagem, o que eu faço agora, não sabes, mas saberás depois. Disse Pedro, nunca me lavará os pés? não sei porquê, mas me identifico com Pedro. Não, nunca me lavará os pés. E Jesus respondeu, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Pedro disse, ok, pode lavar o corpo todo. E Jesus disse, quem já se banhou não é necessário lavar, senão os pés. Amo Pedro, me relaciono com a personalidade de Pedro. Sinto que sou um Pedro. Tipo, estou dentro ou não. e Jesus disse, vós está limpos, mas não todos. E ele continua, pois ele sabia que o traidor, por isso que ele disse que nem todos estão limpos, depois que ele lavado os pés, tomou-se as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? E vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, então vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei esse exemplo para que vós faça como eu também vos fiz. Em verdade, em verdade, eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Pensei que isso era tão profundo. João monta essa cena em que Jesus sabe que a sua hora está chegando. O diabo acabou de entrar em Judas. ele acabou de saber que estava indo para a cruz. Todas essas coisas contra Jesus ele mostra essa cena em que o inimigo está como que ganhando força. Os governantes decidiram matar Jesus, crucificá-lo. Agora Judas está possesso e Jesus percebe o que está acontecendo. Imediatamente ele pega uma toalha, pega uma bacia, ele vai para os discípulos e ele se ajoelha e começa a lavar os seus pés deles. Ele vem aqui, Felipe, deixa eu lavar seus pés. Enquanto ele está lavando os pés dele, esse era um costume na cultura judaica de lavar os pés de alguém. ele está lavando os pés deles e ele diz vocês não sabem o que eu estou fazendo agora. Sim, nós sabemos o que está fazendo, você está lavando nossos pés. Não, 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 você não sabe o que eu estou fazendo agora. E ele começa a lavar os pés deles. Eu quero ressaltar que enquanto o inimigo faz um plano estratégico para derrubar Jesus, Jesus dá esse incrível passo estratégico de humildade no qual ele se humilha. O inimigo diz, vou te derrubar e Jesus diz, veja isso, você não pode ir mais baixo do que isso. E Filipenses diz, tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tendo a semelhança de homens e morreu na cruz. E o que aconteceu? Deus o exaltou sobre a maneira e lhe deu um nome que é acima de todo o nome e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. O que aconteceu? O diabo veio com arrogância e orgulho e disse, eu vou te derrubar e Jesus disse, não, 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 eu vou me abaixar. E quando Jesus se abaixou, ele se humilhou estrategicamente e Deus o exaltou estrategicamente. Eu não quero que só nos humilhemos, quero que nos posicionemos estrategicamente ou a posição em que o Senhor começa a dizer, vê aquele cara ali, está vendo a Maria, viu o que aconteceu com ela e ele começa a nos exaltar. Eu lembro muitos anos atrás, eu tinha um negócio e um sócio nos negócios. Mais tarde, eu descobri que o meu sócio havia decidido abrir uma oficina do meu lado, tomar todos os meus clientes e não me disse nada até que estava fazendo isso. Então, o dono do prédio ao lado veio e disse, ei, gostaria que desse uma referência sobre essa pessoa. e eu fico tipo, ok, por quê? E ele diz, oh, bem, ele vai abrir uma oficina? Eu tipo, oh, ele trabalha para mim? E eu descobri que ele já havia enviado carta a todos os meus clientes e fiquei muito chateado, é claro. Eu fui para casa e disse, Senhor, o que eu devo fazer? Eu vou te dizer, por uma semana eu estava andando pela minha casa pensando em todas essas coisas que eu fiz por ele, como ele pode estar fazendo isso comigo. Finalmente, o Senhor disse, você vai me ouvir? E eu fico tipo, tudo bem? Eu acho. E o Senhor disse, o que eu faria? E eu fico, oh, não, não, eu não quero pensar nisso. O que Jesus faria? Algo louco e radical. Me encontrei no chão orando pelo meu amigo. E eu tinha quatro lojas naquela época e o Senhor disse, por que não fecha essa loja em que ele trabalha e por que não dá todo o equipamento para ele? Eu fico, oh, isso é um plano terrível. Finalmente, eu decidi e fui e contei a Kef e ela tipo, bem, vamos orar juntos. E por fim, ela disse, acho que isso é provavelmente a decisão certa. Nós pegamos todo esse equipamento e colocamos num caminhão, pegamos todo esse equipamento, enchemos o caminhão de equipamento e levamos até a loja do cara no dia que ele abriu. E ele me vê e eu acho que ele pensa, oh, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E eu disse, ei, o nome dele não é João. Ele disse, ei, João, vem aqui. Ei, me desculpa, eu queria te contar. E eu digo, não, eu só quero te dar um presente. E abrimos o caminhão e eu disse, você vai precisar de equipamento. Por que não lhe damos o equipamento? Por que não pego os equipamentos da loja que você estava gerenciando? E deixe-nos ajudá-la a começar. O Senhor honrou isso todos os dias da minha vida. Ainda recebo presentes que o Senhor diz, estou ligando esse presente ao que você fez pelo João. recebeu um presente muito grande alguns anos atrás e o Senhor me disse, lembra quando deu todo o equipamento ao João? Eu me lembro. Eu me lembro disso. Eu queria te dizer que há algo sobre humidade estratégica. Às vezes, quando alguém está contra nós, sei que é o nosso homem natural e nós só queremos revidar, mas eu quero dizer que Jesus se humilhou e Deus disse, eu posso promover isso. Sabe, vivemos em uma cultura que está assistindo as notícias. Há uma batalha política todos os dias. Quem recebe o crédito? De quem que é a culpa? É a sua culpa. É a culpa deles. É a culpa daquele país. É a culpa do presidente. É a culpa do congresso. É o governador que não fez direito. Todos deveriam ser profetas e prever o futuro e que estava por vir. E nós queremos culpar alguém. E eu ouço o Senhor dizendo, humildade, humildade ao caminho. Essa atitude de culpar o partido oposto, o partido político oposto, ou culpar aquele país, isso não ajuda em nada. Mas humildade é o caminho. Humildade é o caminho. É interessante que um dos cães mais perversos da Bíblia era um rei chamado Acabe. E ele era casado com Jezabel. Então Jezabel e Acabe provavelmente eram juntos o casal mais perverso. O casal perverso mais famoso da Bíblia. Deus envia uma palavra a Elias, que preciso lembrar que isso é no Velho Testamento quando Deus julgava as pessoas, graças a Deus, pela cruz. Mas ele enviou Elias e disse, diga a Acabe que eu vou fazer todas essas coisas ruins com ele. Ele é mau e eu vou destruir o seu povo, destruir seu país. E pode ler em 1 Reis 21. E ele traz essa palavra terrível sobre a sua esposa, sobre Jezabel e o que vai acontecer com ela. E continua assim, então algo louco acontece. Tendo Acabe ouvido essas palavras de Elias, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco e jejuou, e dormia em pano de saco e andava de cabisbaixo. Verso 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o testemunho, dizendo, Não viste que um Acabe se humilhou perante mim? Portanto, viste o que se humilha perante mim? Porque ele se humilhou diante de mim, eu não traí este mal aos seus dias. Esse é um dos reis mais iníquos de toda a Bíblia. E ele e sua esposa são os famosos casais da humildade. Ainda mencionado no Novo Testamento, Jezabel, sua esposa, ainda sendo referida como o pináculo, da imoralidade. E Deus diz, Eu vou fazer todas essas coisas ruins com você, Velho Testamento. E Acabe se humilha e Deus diz a Elias, Viu o que ele acabou de fazer? Ele se humilhou na velha aliança. Esse cara perverso se humilha. E Deus diz, Volte e diga a ele que não vai acontecer isso. Há algo sobre humildade que precisamos aprender nesse tempo. Temos um vírus. Ficamos, Pô, podemos resolver isso, podemos curar isso, podemos fazer aquilo. E Deus, deveria ser Deus, nos ajude a achar a cura. Deus, não podemos fazer isso sem você. Deus, nossas cidades estão com problemas. Deus, minha casa está com problemas. Talvez esteja doente, talvez um membro da família esteja doente. É bom ter confiança, mas nossa confiança precisa estar enraizada em Deus, não em nossa própria arrogância, nem mesmo na humanidade. É bom encontrar um lugar de humildade. Eu quero compartilhar rapidamente alguns atributos da humanidade. 15 atributos da humildade. Número 1, você ora. É engraçado, as pessoas lutam por oração nas escolas, mas depois que eles conseguem, eles não oram. Às vezes lutamos por oração nas escolas e nem sequer oramos em casa. A falta de oração é o top da arrogância. Número 2, você é influenciável. Como sabe-se é humilde, as pessoas podem influenciar você. A opinião de outras pessoas importa para você. Não da maneira do medo do homem. Não pensa, ó, se isso não aconteceu comigo, se eu não sei, então não pode ser verdade. Você é influenciável. Número 3, você pode ser corrigido sem se defender. Pode ser corrigido sem se defender. Não sei você, mas não gosto de estar errado. Acho que ninguém gosta de estar errado. Mas Deus colocou pessoas em nossas vidas que podem ver os nossos pontos cegos. Eles são presentes de Deus. Somos presentes de Deus um para o outro. Quando alguém entra em nossa vida e diz, vê algo que está errado, é um presente que eles têm a coragem e que você tem o lugar a eles para eles falar sobre a sua vida. E não se defender com o coração que não ouve, que não se humilhe e dizer, é possível que eles estejam certos. eu posso ser corrigido sem me defender. Número 4, você se alegra quando outros são celebrados. Se alegra quando outros são celebrados. Não sei você, mas posso me alegrar facilmente quando alguém comemora algo que eu não me importo, como o beisebol. Eu não gosto de beisebol. Tipo, ei, ele se tornou um famoso jogador de beisebol. Tipo, ei, eu nem jogo beisebol. Eu não sei quem são os jogadores famosos. É fácil comemorar com alguém em algo que você não deseja. Mas que tal celebrar pessoas que conseguem o que você quer? Quão difícil é celebrar com as pessoas que recebem o que você gostaria de ter? A humildade celebra as pessoas e percebe que a oportunidade delas não tira a minha oportunidade. Só porque se tornou um autor de bestsellers no New York Times não significa que eu não posso me tornar um. Deus te promovendo não significa que ele tirou de mim. Há algo sobre humildade que entende que podemos celebrar as vitórias dos outros. Número cinco, não há trabalho pequeno demais para você. Aprendi isso muito bem. Não há trabalho pequeno demais para você. Sabe, nós viajamos pelo mundo. Nós estamos viajando agora. De fato, ontem estava acorrentado na minha carpintaria que foi muito bom, na verdade. Me mande para o meu quarto e eu vou fazer alguma coisa. Mas às vezes chegamos em casa, voamos para a Rússia, África do Sul, a propósito, sinto falta dos russos desse ano, deveria estar na Rússia agora. Deus te abençoe, russos. África do Sul, Letônia, Ásia, Europa, todos esses países, chegamos em casa e quando estamos viajando, somos os heróis. Nós amamos a sua palavra. você orou e eu fui curado. Então, eu chego em casa de uma longa viagem, eu entro na minha casa e minha esposa, a cafe, diz, pode tirar o lixo? Sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Eu estou curando dos doentes, profetizando para as nações. Reis, vêm a mim. E ela fica tipo, tudo muito bom, mas vai tirar o lixo. Quanto sabem? Humildade significa que não há trabalho pequeno demais para você. Humildade significa que não há trabalho pequeno demais para você. Número seis, nem sempre tem que estar certo. Nem sempre tem que estar certo. Humildade significa que nem sempre precisa estar certo. Número sete, naturalmente busca conselhos de outras pessoas. Acho que é auto-explicativo. Sabe o que o orgulho faz? Às vezes, o orgulho não busca conselhos porque o orgulho diz, bem, sou tão inteligente quanto qualquer outro que certamente se houvesse uma resposta, eu a teria. E o orgulho diz, eu não vou buscar um conselheiro, eu não vou perguntar a outra pessoa o que eu devo fazer, porque eu sou a pessoa mais inteligente aqui. Mas a humildade diz, Deus dá sabedoria a outras pessoas e na multidão de conselheiros há vitória. Número oito, você é ensinável. Falamos isso anteriormente sobre influência, mas é ensinável. Sabe, quando paramos de aprender, começamos a morrer. Uma vez que paramos de aprender, começamos a morrer. admitimos abertamente nossos defeitos, nossos erros e nossas falhas. Admitimos abertamente nossos defeitos, erros e falhas. Sabe, estamos em um tempo em que acho que a autenticidade tem sido tão importante. as pessoas estão cansadas da vida do Photoshop. Os reality shows acho que são alguns dos top shows na televisão, mas é engraçado que eles são reality shows que não são reais. Eu não sei como é que você faz isso. Eu não ligo para reality shows, assisti um alguns meses atrás, e fico tipo, isso não é um reality show, isso não é assim que a vida real acontece. De fato, felizmente, a vida real não é tão emocionante assim. Mas a realidade, a autenticidade, é um valor tão alto agora. Pessoas sendo reais, mesmo nas mídias sociais, qual que é aquele hashtag? Acho que é algo tipo sem Photoshop. As pessoas querem o real. Você admite abertamente seus defeitos e erros. Número 10, você vive para ajudar outros a ter sucesso. Temos alunos perguntando o tempo todo, como faço para ter sucesso no ministério? Encontre alguém para servir e o faça crescer. Empreste a sua força a outras pessoas. Na verdade, proponho que o real sucesso na vida, não importa o que você faz, é encontrar outra pessoa a quem você possa ajudar a ter sucesso. Nos negócios. Estava nos negócios de autopeças. É um negócio muito chato. Mas nosso trabalho é ajudar outras pessoas a ter sucesso. Nosso trabalho é ajudar a oficina a ter sucesso. Nosso trabalho é ajudar os clientes a ter sucesso. Se encontrar um lugar de humildade onde a medida de seu sucesso está em quantas outras pessoas têm sucesso porque você está vivo, saiba que esse é o ministério real. Esse é um negócio real onde passa sua vida ajudando outras pessoas a ter sucesso. É disso que se trata a vida. Que dou a minha vida por outras pessoas. é o ato mais alto de humildade. A descrição da humildade e é o caminho. Só mais alguns não ficam ofendidos facilmente. Puxa, eu poderia passar uma mensagem inteira nisso. Não sei sobre o que é sobre mídias sociais. Não sei se isso cria a atitude das pessoas ou só revela. Provavelmente só revela. mas pode dizer qualquer coisa nas mídias sociais e alguém ficará ofendido. Você diz Deus é bom e eles ficam tipo, não, nem sempre deixa eu te falar sobre o meu... E as pessoas vivem ofendidas. Já viu alguém contar uma história sobre o seu sofrimento ou dor e foi há 20 anos atrás. Mas conta como isso aconteceu na semana passada. Carregar uma ofensa é uma furada. Pode pensar que está machucando a pessoa a quem não perdoou mas na verdade está se matando. Não só isso mas está vivendo em arrogância quando não consegue perdoar alguém. Quando você entende que Jesus te perdoou isso significa que ele te deu a posição o direito e a autoridade para perdoar outras pessoas. Eu amo a Joyce Myers amo o que ela diz a falta de perdão é como beber veneno mortal e pensar que a outra pessoa vai morrer. Perdão. número 12 você é grato temos uma atitude de gratidão a gratidão te inoculará da arrogância não tem como ser grato e arrogante ao mesmo tempo porque a gratidão diz eu devo ser grato por algo que não pude fazer ou por algo que alguém fez por mim. Número 13 não tem um senso de merecimento não vive como se alguém te devesse algum algo isso é muito grande para nós agora às vezes sentimos que culpando as pessoas e pensando como o governo deve cuidar de mim os meus pais devem cuidar de mim é sempre culpa de alguém eu sou a vítima e alguém deve cuidar de mim escute humildade consegue ver que ninguém te deve nada incluindo Deus número 14 número 14 é rápido de perdoar e não guarda ressentimentos acho que já cobrimos isso de outra maneira número 15 está bem com quem você é e contentado com quem não é eu quero terminar isso hoje dizendo que não há como não ter sucesso sem encontrar humildade humildade é o caminho tenho orado por nossos governadores prefeitos legisladores presidente e líderes mundiais para encontrar esse lugar de humildade acredito que é em humildade que a revelação virá revelação para a restauração de corpos revelação para a cura do vírus estou tão convencido de que estamos nesse momento da providência divina quando o Senhor está nos ajudando a atravessar esse momento traiçoeiro Ele está nos guiando Ele diz só me siga o Senhor não sei o que fazer só me siga o Senhor não sei se esse é o caminho certo é o caminho certo se me vê na sua frente nossas opções foram limitadas o Senhor nos tem agora estamos permitindo que o Espírito Santo sonde nossos corações dizendo Senhor há algo alguém que eu possa promover existe alguém que eu possa ajudar a ter sucesso há algo em mim há alguma falta de perdão há algo em mim que precisa ser corrigido escute eu quero dizer isso novamente se passa muito tempo ouvindo notícias e mídia você corre o risco de entrar no jogo da culpa e da vergonha do Espírito político ou Espírito religioso eu quero te dizer esse não é o caminho o caminho é encontrar esse lugar onde dizemos Deus você está no comando da minha vida e eu confio em ti plenamente sinto tão fortemente que o Senhor está chamando algumas para casa ele está chamando algumas pessoas de volta a ele eu sinto agora que há esse senso forte de que o Senhor está chamando alguns de volta alguns foram para tão longe como se o Senhor nunca pudesse te buscar mais me lembro do filho pródigo me lembro da história do filho pródigo onde ele deixa a casa do seu pai e ele faz tudo errado e ainda assim o pai ele está em expectativa fiel esperando o seu filho retornar a casa e ele está como que preparando para o retorno de seu filho antes dele voltar eu quero dizer que o pai o pai celestial está te esperando voltar ele está esperando você a se humilhar e dizer como na história do filho pródigo eu eu foi erro meu eu fiz errado e sabe e o Senhor ele não está tentando te esfregar isso na cara mas a confissão primeiro João diz se você confessar os seus pecados ele é fiel para nos perdoar os pecados e justificar e nos limpar das nossas transgressões e se você está assistindo isso agora e você se afastou do Senhor eu sinto que há milhares de pessoas nos assistindo nos próximos dois meses que essa parte da mensagem esse sou eu eu fui eu me afastei alguns foram para a imoralidade e foi para ambições próprias construir seu próprio castelo e o Senhor está dizendo eu quero te abençoar eu quero ser o que te abençoa eu não quero te dar ouro para você fazer como um bezerro de ouro e adorar isso eu não quero que a minha benção se torne o seu Deus Senhor eu oro agora por tantos e sabe muitos de vocês disseram a Deus se me livrar dessa circunstância eu vou te servir e eu vejo que tem um homem tem um homem que você falou para o Senhor cinco vezes você teve duas overdoses e você falou ao Senhor cinco vezes diferentes se você me salvar eu vou te seguir e você não seguiu e o Senhor disse para você agora Ele te perdoa Ele graciosamente espera por você e eu quero te dizer o Senhor está curando corpos agora e alguns que vocês estão dizendo eu não mereço ser curado eu fiz isso e aquilo e Deus está dizendo eu vim eu morri para perdoar pecados não para perdoar erros e Deus quer que você saiba que nenhum de nós merecia cura mas o Senhor está curando e se você continuar doente enquanto Deus está te curando você está dizendo a Jesus o que você fez na cruz não é bom o suficiente para mim e Deus está curando pessoas de câncer no pâncreas Ele está curando pessoas de tumores no cérebro algo no seu olho direito algo está acontecendo pessoa com problema nas costas doenças venéreas várias pessoas sendo curadas de doenças venéreas e eu quero finalizar essa transmissão dizendo eu libero cura e salvação sobre você em nome de Jesus escute se você quer seguir Jesus ou quer cura entre no chat coloque o que você precisa e alguém se conectará com você hoje e eles vão orar com você e Deus vai te curar Deus vai te salvar Deus vai te libertar Deus vai restaurar sua família eu te abençoo agora no nome de Jesus e que todo o poder e amor e bênção de Deus esteja com você em sua casa e tudo que te consiga Deus te abençoe em nome de Jesus que palavra maravilhosa do Chris essa manhã sobre humildade e ele começou falando sobre providência e ele disse que Deus é a nossa proteção divina no meio dessa crise isso foi tão encorajador porque o fato que nós sabemos que Deus é por nós e que ele está nos liderando através disso e que nós temos que fazer é segui-lo tão poderoso isso sim humildade é o caminho Chris falou de quatro coisas sobre humildade número um humildade para com Deus deve ser manifestada com as pessoas puxa é aí que fica real sim número dois a grande graça é para os humildes e não somente Deus se opõe a orgulhosos mas o próprio orgulho nos derrota e por fim Deus quer nos exaltar sabe tão poderoso isso no nosso tempo uma das coisas que me falou comigo é como nos humilharmos estrategicamente nesse tempo agora vejo que é como um momento tão importante para nós estrategicamente nos humilharmos para mim só essa posição de que ele é o nosso pastor e nós somos as ovelhas tudo que nós podemos fazer é segui-lo é tão profundo tão simples e é a oportunidade que nós temos porque o que nós temos em controle agora nada quase nada só o que a gente escolhe hoje então eu quero te agradecer por ter estar conosco essa manhã é um privilégio de estarmos aqui nesse momento único nas nossas casas pela internet e adorar junto e crescer juntos e eu oro para que você seja sabe fortalecido e cheio da alegria do Senhor é engraçado como o Bilf quando ele levantou a oferta ele orou o número 6 e é o que eu quero orar sobre nós eu vou ler o número 6 sobre você e declarar a bênção sobre a sua vida que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça levantar o seu rosto sobre ti e tenha graça sobre ti que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz então eu agradeço a Deus pela sua bênção sobre cada um que eles possam experimentar sua presença e que você os mantenha perto do seu coração e que essa paz os encha e os cubra nessa semana e você quer falar sobre sobre a nossa equipe de libertação se você recebeu Jesus seja na hora da ceia ou quando o Chris falou agora nós temos um time no chat e você durante esses cultos que são transmitidos o que você precisa fazer é falar com eles eles vão te dar um link e você vai ter um pastor ao vivo para orar com você e te dar as quatro chaves de começar o seu novo relacionamento com Cristo eles estão lá por você durante os cultos que nós transmitimos e prontos a orarem por você e se você precisa de administração você pode ir battle.com barra healing e você pode ter um pastor orando por você nós te amamos queremos declarar que seja uma semana cheia de encontros uma semana cheia de vitórias e nós nos encontraremos em breve e nós temos